Falta muito pouco para o referendo no Reino Unido. O antigo primeiro-ministro britânico John Major juntou-se a David Cameron em Bristol no final da campanha para defender a permanência na União Europeia. O atual chefe do Executivo foi o primeiro a apresentar os seus argumentos. Ficar na UE significa um país mais forte, mais seguro e mais viável economicamente. Mais fortes porque se sairmos o nosso país e a nossa capacidade de fazer as coisas em termos globais vai ficar diminuída. Mais seguros porque para lutar contra o terrorismo, a criminalidade e as mudanças climáticas é melhor estarmos juntos e porque precisamos de acesso a esse mercado de 500 milhões de pessoas que cria emprego e investimento, os meios de subsistência de que o nosso país e as nossas famílias precisam. John Major recuperou a recente polémica sobre a Turquia, a questão da adesão à União Europeia e a problemática da imigração usadas como argumento pelos defensores do Brexit. A Turquia negocia há 30 anos a adesão, não acredito que o consiga em uma década ou duas. Talvez nunca o consiga, mas mesmo que consiga, nós não fazemos parte dos passos Schengen e mesmo que façamos num futuro distante, é absurdo sugerir que os 77 milhões de turcos vão subitamente dizer vamos todos para o Reino Unido. A trágica morte da deputada do Partido Trabalhista, Joe Cox, terá feito virar o jogo. A vantagem pequena estará agora do lado dos que querem permanecer na União Europeia. Grave e Johnson Weed.